Tempo de cinema! A ficção, Rua Cloverfield 10 A animação, Asterix e o Domínio dos Deuses A ação, Invasão a Londres A continuação, Deus Não Está Morto 2 Os dramas, Mais Forte que as Bombas Decisão de Risco e Cemitério do Esplendor Calma que ainda tem mais estreias! A comédia, A Senhora da Van E os filmes brasileiros, De Onde Eu Te Vejo O Escaravelo do Diabo E o documentário Eu Sou Carlos Imperial Estas são as estreias do Tempo de Cinema dessa semana Roda a vinheta! Recheado de mistério e suspense A ficção, Rua Cloverfield 10 Conta a história de uma jovem presa em um esconderijo subterrâneo Por um homem paranoico Ele diz que ela está lá confinada Porque algo terrível deixou o resto do mundo inabitável Sem saber ao certo se ela foi mesmo salva do apocalipse Ou se foi sequestrada por um doido Ela tenta fugir e saber toda a verdade Assista agora o trailer de Rua Cloverfield 10 O que você sabe? O que você sabe? E o que você sabe? Quando estamos juntos E veja como você joga Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A animação Asterix e o Domínio dos Deuses traz a dupla de bárbaros gauleses mais famosos dos quadrinhos para tentar derrotar um novo e terrível inimigo, Os Prazeres da Civilização. O filme de ação Invasão a Londres mostra uma série de ataques terroristas feitos contra líderes mundiais e organizados por um homem que está no encalço do presidente dos Estados Unidos. Na continuação Deus Não Está Morto 2, uma professora que tem o hábito de fazer cidações bíblicas enfrenta problemas ao levar sua devoção às salas de aula. O filme Mais Forte Que As Bombas fala do drama de uma fotógrafa premiada que precisa de lidar com a reação da sua família ao descobrir um importante segredo do seu passado. Decisão de Risco traz uma experiente militar no comando de uma operação secreta para capturar um grupo de terroristas escondidos lá no Quênia. E em No Cemitério do Esplendor, que se passa numa cidadezinha da Tailândia, mostra um grupo de pessoas que sofrem de uma estranha doença que os faz dormir profundamente. A comédia A Senhora da Van mostra uma idosa que vive dentro de um furgão e tem vários problemas com seus vizinhos. O romance brasileiro De Onde Eu Te Vejo foca nos problemas de um casal que decide se separar depois de 20 anos juntos. O escaravelho do diabo mostra uma investigação de um assassino em série que escolhe apenas mulheres ruivas. E, para fechar essa semana, o documentário Eu Sou Carlos Imperial conta a história do controverso produtor musical que descobriu talentos como Roberto Carlos, Tim Maia e Elis Regina. Veja a programação completa dos filmes e dos cinemas no portal O Tempo. O link está na descrição desse vídeo. Semana que vem eu volto com mais filmes. Tchau!